Boa tarde a todos pessoal, mais uma vez no canal fazendo um vídeo pra apresentar esse galo esse galo aqui é um dos reprodutores daqui né, gosto muito desse galo, ele tem aí de 5 pra 6 anos né, é um galo filho de um galo que veio da cocheira do Rogerinho que o saudoso Aprijo comprou, né, diretamente do Rogerinho, cruzou né, e tirou alguns exemplares, né, eu adquiri esse aqui pra cruza né, esse galo aqui é 100% trancado, né dos dois lados e é um galo que atira muito bem na coluna ele tem tirado alguns exemplares aqui, né, e graças a Deus tem tirado uns filhos bons, né, também já teve na cocheira do amigo Carlão, lá em Santa Cruz né, mandou um abraço aí pra Carlão pra Cutico pra Sérgio, pra Jean e todo o pessoal de Santa Cruz, né e esse galo aqui é... foi apelidado como trator pelo estilo de briga por empurrar muito, né tá aqui solto, né na chacra tá crescendo a cauda, né pois ele tá enxugando a muda ainda vai cair aqui, ó as guias, né, pra sair o resto da asa né, e é um galo aí que tem tirado filhos que agradam bastante, né já tirou alguns exemplares aqui e agrada muito então eu tô apresentando esse galo aqui é um galo uns 3,7kg, né e é isso aí, pessoal é um dos reprodutores que eu tenho aqui gosto muito desse galo briga muito bem e trancado dos dois lados valeu a todos, pessoal mais um vez bom dia bom dia